Estou aqui no hotel, tomando meus bons drinks, arrasando, com meu marido que está aprendendo português. Olha esse câmera, né? Que é Sérgio... Não, não Sérgio, Sérgio. Ok. Manda um rai a Brasília. Tchau, Brasília. Tchau, Brasília. Tchau, Brasília. Tchau, Brasília. Tchau, Brasília. Tchau, Brasília. E agora, explique português. Tchau, Brasília. Não. Você é italiano. Como se fala? Aquilo que eu ensinei ele. Espere que eu ensinei ele. Espere que eu ensinei ele. Sási lui. Sási hui. Não, mas em português. Me chupa, me chupa, me chupa. Me chupa, me chupa, me chupa, me chupa. Me chupa, me chupa meu chupa. Me chupa, me chupa, me chupa. É isso mesmo. É isso mesmo. A CIDADE NO BRASIL